Intimus é uma marca que sempre apoiou as mulheres e quer dar luz às conquistas femininas e para isso que a gente está lançando hoje aqui na Avenida Paulista, o nosso movimento Chega de Estigma. As mulheres ao longo da vida toda escutam um monte de julgamento e com a menstruação, que é uma coisa tão natural, não é diferente. A gente é julgada pelos nossos comportamentos e muitas vezes presumimos que a mulher está se comportando de uma forma por estar menstruada. Então acho que a mulher nunca escutou o comentário Ah, nossa, está mais nervosa, está de TPM, você está chorando, por quê? Está menstruada? Obviamente o ciclo menstrual mexe com a mulher e a gente sim tem efeitos de hormônio e de comportamento por conta da menstruação, mas a gente não pode ser reduzida a isso. Então a gente não pode usar a menstruação para invalidar a mulher e suas opiniões e o que ela quer fazer e onde ela quer chegar. E a ideia aqui é trazer essa reflexão. A gente escolheu começar na Avenida Paulista para trazer o debate para todo mundo. E sai daqui, começa aqui, quem viver nessa caixa, no dia 8 de março, a gente vai convidar o público para viver uma experiência imersiva dentro dessa caixa e depois a gente vai começar um debate com toda a sociedade. A ideia não é só falar com mulheres, é falar com homens, é também mudar e conscientizar a sociedade para quebrar os estigmas relacionados à menstruação. Tudo começa no dia 8 de março com a caixa. A gente está aqui hoje num evento fechado com influenciadores, gravando algumas coisas aqui dentro e a partir do dia 8 a gente divulga tudo em mídia. Então a gente tem um plano super robusto que envolve televisão, digital, a gente está com Out of Home em São Paulo e a gente tem um projeto super especial com a Globosat onde a gente está gerando vários conteúdos a respeito do tema dentro da programação dos canais Globosat. A campanha se estende de agora até julho e ainda tem várias surpresas que vão vir ao longo do caminho para a gente ir contando essa história e convidando as pessoas a participarem com a gente. O nosso site também vai ser um grande pilar e um grande hub de conteúdo. A ideia é que as pessoas possam entrar no site e que o site dê ferramentas para as pessoas, tanto levar informação sobre menstruação, sobre como não estigmatizar a mulher, mas também que as pessoas tenham ferramentas lá para poder compartilhar e ser porta-voz desse movimento Chega de Estigma. Para amplificar essa conversa e trazer histórias de várias mulheres e poder gerar o debate e levar a reflexão para todo mundo, uma parte super importante da campanha é a parceria que a gente fez com a Nanats Araújo. Ela é uma ilustradora que é famosa no Instagram e ela retrata muito do universo feminino. E a Nanats fez para a gente alguns retratos contando um pouco histórias de mulheres questionando os estigmas da menstruação. No dia 8, que a gente vai abrir a caixa ao público, ao sair da caixa as pessoas vão poder contar a experiência que elas viveram e a Nanats vai retratar isso em ilustrações que depois vão ser espalhadas em mais de 120 espaços públicos em três cidades do Brasil. A ideia é levar essa mensagem e levar o recado das mulheres realmente questionando esses estigmas para encorajar outras mulheres a fazerem o mesmo e gerar essa conversa que a gente quer gerar com a campanha. Estou muito feliz de poder participar dessa campanha, que é mais do que uma campanha, eu acho que é um projeto de vida, porque eu acho sim que a mulher, aliás, todas as pessoas que menstruam são muito estigmatizadas, porque a gente fica com essa coisa assim de se você está chorando não é porque você é sensível, é porque você está menstruada. Se você acha alguma coisa errada e é meio incisiva no que você está falando, é porque você está menstruada. Não é porque você tem personalidade, não é porque você está achando que alguma coisa está errada e precisa mudar. Então eu acho que a gente é mais do que a nossa menstruação. Então eu estou muito, muito, muito feliz por poder fazer parte disso. Acho que a arte tem tudo a ver com você estar desconfortável com alguma situação e mostrar isso para o mundo e poder também conscientizar as pessoas, informar as pessoas para que elas entrem nessa onda também, para a gente poder mudar o mundo, todo mundo junto. A gente tem algumas peças dentro da campanha, a principal peça que é o manifesto, que são cinco situações que mostram as mulheres sendo estigmatizadas, foram feitas com meninas reais, a gente se preocupou muito em trazer essa diversidade e pessoas reais para dentro da campanha. Mas tudo o que está acontecendo aqui na Caixa, ontem a gente fez uma filmagem fechada com alguns nomes como Sofia Abraão, Clara Castanho, Carol Conká, Tainá Rogê, Rafaela Brites. A gente fez essa filmagem e essa experiência que elas viveram aqui também vai virar uma peça da campanha. Então a gente vai ter um balanço aí entre meninas reais e algumas celebridades vivendo essa experiência para contar essa história. O recado que eu tenho para o Dia das Mulheres é se amem mais, amor próprio em primeiro lugar. E em segundo lugar, amar as outras, enxergar a beleza nas outras mulheres, reconhecendo a sua própria beleza também.